Fala meus valores, voltei com mais vídeo para o canal, já cheguei mostrando a realidade para vocês aqui do cabelo Mas enfim, como vocês estão? Feliz ano novo para vocês Já quero dizer, você que ainda não é inscrito nesse canal, cola lá, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário E não esqueça de ativar o sininho de notificações, porque isso vai ajudar você a estar sendo notificado de todos os vídeos postados aqui Gente, eu vou fazer um vídeo hoje com vocês um pouco diferente Vou estar finalizando o meu cabelo e conversando com vocês a respeito de algumas coisinhas aí que vai estar acontecendo durante esse ano aqui Mas, agora para mim que eu vou lavar esse cabelo e volto aqui para conversar com vocês Bom galerinha, como já estou eu aqui, já com o cabelo lavado, hidratado e com creme de PTA Por que? Vou explicar para vocês essa maravilha Gente, o meu cabelo está num processo que ele está embarassando muito fácil, enchendo muito fácil E então assim, se eu for desembarassar, passar o creme e ir desembarassando de pouquinho em pouquinho Meu cabelo vai me quebrar muito e acaba doendo Então o que eu estou fazendo? Eu estou dividindo em quatro partes o cabelo e finalizando Finalizando o que eu digo assim Passando o creme nessa parte, enrolo e deixo um pouquinho Passa o creme nessa parte, enrolo de pouquinho A mesma coisa na parte da frente Depois eu volto desembarassando tudo de novo Tudo de novo assim As partes que eu passei o creme, eu vou voltar desembarassando Eu já fiz isso para esse vídeo não ficar muito grande, né? Porque a gente tem que ganhar tempo Mas é isso que eu estou fazendo ativamente Meu cabelo está nesse período aí de inchaço e fica muito embarassado Então isso tem me ajudado bastante Da forma que vocês estão vendo aqui, quatro partes Vocês estão com o creme, já está desembarassado E agora eu volto fazendo a fitagem Finalizando, pegando mechas pequenas Para o cabelo ficar mais cacheado Bom, meus amores Como vocês podem ver Este é o real tamanho do meu cabelo natural Estão vendo aqui? Este é o meu cabelo natural Agora dá para vocês verem Como o fator encolhimento é tanto em mim Dá uma levantadinha Este é o tamanho do meu cabelo Mesmo com a parte lisa E olha Se eu for fazer mesmo Ele ficar cacheado Cadê o cabelo? Som do meu cabelo Então assim Eu estou arranjando jeitos de Lavar essa parte, né? Mas estou finalizando Mexa por mexa Para vocês verem Olha as caixinhas Lindo, né? Maravilha que Deus deixou E finalizando Mexa por mexa Para ficar um Um cabelo Definido Estou naquela vibe Naquele período de Definição A minha prioridade Ultimamente está sendo Definição Tá? E será que um dia Você vai optar Por volumão? Quem sabe, né? Um dia Não estou dizendo Que é uma coisa Que eu não acho bonito Porque eu acho bonito Cabelo definido Meu cabelo Dá para ficar assim Dá também Para ficar com volumão Só daqui Dá para vocês notarem, né? Um pingo de cabelo E já está assim Gente Acho que Para quem passa Em transição Cada período Da transição É importante Eu estava olhando As fotos Esse dia No meu celular E foi logo Quando eu descobri Que era transição Que falei Não, eu estou em transição Assumo uma transição Em minha vida E eu estava olhando O meu cabelo Mais parte disso Bem Está começando a enrolar A raiz E o progresso Que já teve Para hoje Então assim Cada parte da transição A gente tem que viver Tem dias que Sempre falo aqui no canal Dá vontade de você Desistir da transição Porque O cabelo Principalmente O meu cabelo Principalmente Que eu digo assim Eu, né? Que estou vivendo Esse processo De transição Meu cabelo Ele está Embolando muito Aqui nessa parte Aqui em cima Eu acho que eu tenho Dois tipos de cabelo Na cabeça Então Quando Se eu finalizo O cabelo hoje Quando é amanhã O cabelo encolhe tanto Que ele embola Aqui no meio E acaba ficando Aquela coisa Desagradável De às vezes Você sair para um lugar De você Estar penteando Dar um desânimo Então assim A transição É muito difícil Estar passando Às vezes As pessoas Veram a gente Falando de transição Acham que é só Frescura Eu já escutei isso Ah, é frescura Da sua parte Passa logo Química Nesse cabelo Larga de frescura Fica procurando Trabalho Fazer E tal Mas A gente Se for parar Para analisar Só porque A gente Quer ter O nosso cabelo Natural Quer dizer Que isso É frescura Enfim Não cabe a mim Isso Cabe a cada um Analisado Que está se sentindo Bem Na sua vontade Mas enfim Vamos lá Bom Metas para 2020 Gente O ano passado Eu queria ter feito O ENEM E eu não Preguiça Não sei o que aconteceu Acabei não me escrevendo E também não estudando Então preferi Não fazer Mas este ano Mas este ano Já coloquei como meta Comecei a estudar Desde agora Estamos Em janeiro Ainda De 2020 Começar Já estudar Para estar fazendo A prova Do ENEM Para se assim For da vontade Do Senhor E com esforços Que a Bíblia fala Faça a sua parte Que eu vos ajudarei Está vendo Esse cabelo aqui Ele ainda está frisado Está vendo Com esse cabelo É muito Esse cabelo É ainda Então eu vou estudar Essa é uma das minhas metas Para 2020 É Outra coisa Que era aprender A dirigir E também Futuramente Tirar a minha carteira É uma das minhas metas Não sei se isso vai ser possível Este ano Mas enfim Coloquei como meta Quero aprender a tocar violão Eu sempre gostei de violão Violão é um instrumento Que me chama muita atenção E Quero aprender a tocar violão Por mais que eu não toque em público Mas quero aprender Para mim Gente Está muito frisado Esse cabelo aqui Não é mesmo Ah Eu esqueci de falar para vocês O creme que eu estou usando É esse aqui Da Seda É Definição Outro que eu usei Era para transição E O creme que eu hidratei Meu cabelo É o Divino Potão Estou usando ele Depois eu trago aqui Uma resenha Sobre este creme Que Muito bom Muito bom mesmo E aguardo adiantando Aqui para vocês Espolis Para vocês Gente É Outras metas Melhorar um pouco A minha Vamos dizer Minha vida espiritual Conseguiu Aproximar mais De Deus Aproximar mais Da minha família É Tentar ser uma pessoa melhor Tentar não A gente tem que ser uma pessoa melhor Durante este ano E os próximos Que irão vir Que cada dia que passa Os dias Ficam mais difíceis É Mais trabalhosos Cansativos E coloquei isso Como meta De Buscar Um Aprimoramento Acho que essa é a palavra De melhoras E também É Tem algumas coisas Que depois eu vou trazer um vídeo Especialmente Para falar sobre isso Para vocês É Sobre algumas coisas E em relação ao Bc Gente Bc Pelo que eu sempre vejo Nos canais De algumas pessoas Que eu vejo lá no Youtube É o momento Que você se sente bem E está Cortando o seu cabelo Daquele tamanho Natural Gente Eu tenho Tenho vontade Vocês perguntam Você já está com vontade De cortar Sim Muita vontade Mas ainda Tenho aquele medo Será que quando eu cortar Eu não vou gostar Será que vai ficar bem Para mim Eu não sei porquê Desde pequena Eu sempre achei Com cabeção E cabelo curto Meu cabelo nunca foi grande Nunca 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 Na minha vida Foi grande Acho que nunca passou Do Do ombro Tanto Pouca coisa Então assim Hoje Está assumindo Que estou em transição Está assumindo Que eu vou cortar Meu cabelo Coisas Que Às vezes Dá um pouquinho De medo Mas a gente Vai enfrentando Aos poucos Esse medo Data prevista Eu queria fazer Agora em Fevereiro 16 de fevereiro Dia 16 de fevereiro Por que? Um ano e quatro meses Você está completando De transição Capilar Mas gente Eu vou confessar Para vocês Eu tenho Dado um pouco Para trás Em relação A isso Porque Não é uma coisa Que você Tem que tomar Uma decisão Assim precipitada Pelo menos No meu ponto de vista É uma coisa Que você tem que Estar se sentindo Confiante E Ter a plena Certeza De que você Quer fazer aquilo Vocês vão Concordar Nesse ponto de vista Comigo E Por enquanto Tá certo Para dia 16 de fevereiro Mas Até lá Posso mudar Então é esse Meio tema De deixar Mais um pouquinho Mas enfim Vamos ver o que acontece Aí Quais Vão ser as reações No meu cabelo Para a gente Não precipitar E tomar decisões Que depois Vai se arrepender É Gente A nossa vida É baseada Naquilo que A gente Se sente bem Eu sempre digo Isso aqui no canal Então Vamos fazer aquilo Que Não para Agradar as pessoas Mas Para nos agradar Quando eu entrei Em processo De transição Que eu via Todas as histórias Daquelas meninas Lá É Falando De todas as lutas Que enfrentou Das dificuldades E eu falava Nossa Eu vou passar por isso E vindo de uma família De todo Quase todo mundo Usa química As mulheres Então assim É meio difícil Mas Até aqui O Senhor nos sustentou Gente Meu cabelo Tá assim Quando ele seca Ele cacheia Essas pontas Uma coisa Que eu quero ressaltar Para vocês Essas pontas Aqui Ela tem química E tá cacheando Para vocês Ele O cacho é aberto Mas tá cacheando Diferente do meu Natural Mas é isso aí Eu gosto De terminar E finalizar Como essa parte Da frente Ela é Tem muitos Cabir Finalizei Prendi E deixo secar Naturalmente Meu cabelo Demora muito Para secar Uma coisa E falar Com vocês Mas é isso aí Meus amores Está aqui Finalizado o cabelo Deixe seu like Deixe seu comentário Um beijo Deus continue A vida Sua vida Suas vidas Grandiosamente E bora lá Esse ano Eu quero fazer Bastante vídeo Para vocês Bastante coisa Já tá Tudo aqui Na mente E espero Colocar Tudo na mesa Para estar Fazendo Tem coisas novas Que você Quero fazer Quero contar Uma coisa Para vocês Quero fazer Um cantinho Aqui na minha casa É Para mim Tá fazendo Esses vídeos Mas Enfim Ah Tô devendo aqui Um tour Pela minha casa Em breve Estarei trazendo Esse tour Mas Bora parar aqui Porque esse vídeo Já tá muito grande Um beijo Até o próximo vídeo Aqui no canal Tchau